Opa! Fala, tudo tranquilo? Romar, vamos continuar no Dark Souls Vamos descer agora o Lassili Township Aquela primeira descida em direção ao Manus Abrir o atalho e voltar Esse vai ser o objetivo do vídeo Vamos catando ali que tem no caminho também Tem um Silver Penalty, tem algumas magias E tudo mais Vamos lá então Vamos então Então vamos começar a descida aqui Essa primeira parte ela não é Muito complicada Ainda mais que a Shigatana está dando Larg Titanite Shard Esses bichos dropam São quatro O atalho como eu disse no vídeo anterior é aqui A gente vai abrir para sair aqui no início É, seria bom É bom trazer um escudo que tem Uma boa defesa contra magia Eu estou usando o Crash Shield mais 5 aqui Porque Já vai ter o Maguinho aqui Olha só, segurei bastante Vai Pensei que ele tinha morrido Eu estou com o Poise até bom Não estou sentindo as porradas Bom, tudo bem Bom, tudo bem Bom, tudo bem O caminho normal é ali A invasão do Chester também vai acontecer Mas primeiramente vamos dar uma Uma limpadinha para esse lado aqui Porque tem um Silver Pendant E tem magia Dark Aqui Só aqui Eu passei por aqui De Mago Para poder dar Ah, está bem aqui o Silver Pendant Tem alguém rindo de mim Melhor limpar, né Porque vai que eu vou trocar meu item aqui Eu vou precisar usar o O Sunlight Mega Ou pode ser Skull Lantern Ou Magia Cast Light Para poder abrir a porta ali Esse mapa é estranho Escuta passos em todos os lugares Olha lá Opa O maldito Mas o Crash Shield Segura muito bem ali Se você For para matar no peito A magia Dark Orb Não tem nada Estou para cair daqui Vou tirar esse rapaz aqui Para ele não ficar peitinhando I'm sorry É legal essa parada aí Você joga no chão e ele fala I'm sorry Ótimo Agora se vamos catar o Silver Pendant É aquele esquema que eu falei Foi um presente Dado a Ortórias Foi ele ter Entrado lá no abismo E tudo mais Bem aqui Fica até dando Pronto Só usar luz Pode ser o Sunlight Mega Pode ser Skull Lantern Pode ser a Magia Cast Light E o Silver Pendant Tem o uso infinito Você pode usar ele infinitamente Contra o Manos Ele é útil Você dá uma explosão E nenhuma Dark Magic Pegue você nesse tempo aí Que Que essa animação Está acontecendo São uns dois Dois, três segundos Agora é lembrar O caminho de volta Lembrar o caminho Caminho de volta Que Caminho de volta Tem um corpo aí Que está Exatamente Nessa parte De madeira Sou Ofa Brave Warrior E basicamente É isso aí Dessa parte Aqui Vamos ver se a saída Está por aqui Ótimo Aqui mesmo Agora é a vez do Chester Está aí Dark Spirit Has Invaded Não Chester Ele dá Ele dá tipo Umas capoeiras Vai dar Espamada A loja dele Não some Ele te invadiu Aqui Mas a loja dele Não some Lá Só vai mudar Um pouco O diálogo Dele Você arrebentou Ele Deu Humilation Nele Só um Mimico Que dropa Uma outra Pedra Falante Não esqueci Qual pedra Ele dropa Falando Mas ele Dota Muito bom Muito bom Muito bom Vamos jogar aqui Muito bom Muito bom Eu nem me lembro se é aqui que coloca ela Eu estou desculpando Eu estou desculpando Nem me lembro Muito bom Eu estou desculpando Eu estou desculpando Eu estou desculpando Muito bom Ah, a gente zoava demais esses treffos, velho. Super Pendant foi feito também para partes desse tipo aqui. E você tem que se defender, por exemplo, vamos utilizar o Silver Pendant. O cara vai jogar Dark Magic e a gente explode. Ele dá o ricochete ali na proteção. Realmente utilizando o Silver Pendant, nesse Sniper fica muito mais tranquilo de passar o jogo. Vamos focar aqui em fazer o atalho, em chegar lá. Fazendo o atalho e depois coletar os itens que porventura eu venha a deixar para trás vai ficar mais tranquilo. Olha o Abyss corrompendo tudo. Vai ter um outro aqui? Tem, lá em cima. Você troca com o Snuggle. Cara, o que eu acho é que essa é a área, essa é a parte dessa área em que a taxa de mortalidade é alta, muito alta. Por causa de onde os monstros estão localizados ali. Tem um mago aqui embaixo, então o esquema... Vou trazer os que... Ninguém me viu? Viu? Poder fazer um negócio 100% seguro, né? Deixa eu catar aqui meu arco e flecha. Composite pole. Daí eu posso... Fazer isso aqui. Um daninho muito bom do arco. Já tirei já aqui 3, né? São dois magos. Um... Um em cada lado. Opa, mas eu tô passando. Aí. Ó. Tá vendo a taxa de mortalidade? Também joguei mal pra caralho aqui. Tá ali o meu corpo. Vamos... Vamos tratar isso de uma outra forma. Abordar uma outra estratégia. Pra não morrer mais. Pronto. Eu acho que assim vai ficar mais fácil. Eu não devia ter feito isso já... De prima. Não devia ter feito isso já... Eles colocaram tipo um... Um... Uma calçada aqui. Pra poder você não cair na cabeça do monstro. Uma sacanagem. Aí tem que dar a volta, né? Aí. Ótimo. Bom... Eu também... Eu fui muito na tora aí. Eu pedi pra morrer mesmo. Mas dei uma jogadinha. Não foi muito boa na minha jogada. Arc e flecha aqui é o... Que ar. Cara, eu acho que... Jogo da série Souls... Todos, cara. Eu sempre carrego um arc e flecha. Ou alguma coisa, velho. Pra poder dar dano em ranged. Que é muito útil. Sofa Hero. O mago lá em cima... A magia dele chega aqui. Chega não. Tá foda de acertar ele, cara. Eu vou mentir não. Oh, caceta Ai, caralho Ah, foda-se, não vou ficar batendo em mim Vamos subir pra cá Tô errando tudo, então eu não vou insistir no erro Ele tá muito longe Vamos catar logo aqui Vamos usar o escudo, né, cara Tô usando o escudo O escudo tá com uma estabilidade boa Claro que tá entendo aí Agora o Mimico onde tem a chave Exatamente Tem humanidade aqui No canto Vamos descer Que safado Mais fácil, mais fácil Do que ficar Tentando acertar de novo De longe Ah, sim, tem o corpo aqui Já foi? Já, já, já picotei Vamos descer pra poder pegar o corpo lá Que é a magia E matar essa galera aí Oh, caramba Aqui Humanidade 21 minutos Será que eu fui merda? Não, fui não Cai aqui O atalho já tá próximo E aí, cacetada Veio todo mundo passando de mim Uma vez só I'm sorry Vamo cá, atalho Dark fog Ficou faltando um baú lá em cima, né, cara Vamo abrir o atalho primeiro aqui Porque eu não quero dar óbito aqui E ter que descer de novo Eu não quero dar óbito aqui e ter que descer de novo Cara Aqui é Pelo menos pelo que eu me lembre Cara Meu Deus O quanto que nego morria aí Era Um absurdo Ótimo Abrimos o atalho Abrimos o atalho sim Vamo demais Vamo voltar aqui Pra poder usar essa chave Vamo abrir aqui Pra falar com Esqueci o nome do rapaz Ótimo Tem que responder sim Pras perguntas dele, né Ele é muito style Brincadeira Vamo falar Eu tava tentando falar com ele aqui Mas Esqueci do pequeno detalhe De que eu tenho que lá embaixo Dar uma olhadinha no No Calametes Calametes Depois que eu fizer isso Eu volto aqui Falo com ele Aí ele vai Vai dar um jeito Bom Eu vou finalizar o vídeo por aqui A gente fez aqui já o mapa Fez essa descida toda Se eu não me engano Ficou faltando um baú Não é isso? Tem um baúzinho ali Na entrada Vou dar uma olhadinha Com o meu outro personagem Mas se for faltando só um baú Se eu esqueci Alguma coisa a mais Além desse baú aí Alguma parte secreta Alguma coisa Não tô me lembrando agora Usem a seção de comentários aí Que a gente tá aqui Já abriu o atalho Então só é Usar o atalho e retornar ali Pra poder Ficar mais fácil No próximo vídeo A gente já desce direto Já faz logo tudo ali Mata todo aquele negócio Faz o cifre Já faz a porra toda Pra poder não estender muito também Beleza? Então a gente se fala No próximo vídeo De Dark Souls Falou, tchau Fui Fui